Fala galera, sejam bem vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje aqui estou trazendo a última atualização do Shadow Fight 2 para vocês com o jogo totalmente infinito, tudo completo, os mapas desbloqueados para vocês, tá bom? Mode APK atualizado do Shadow Fight 2, então é importante que vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e comentem para estar conseguindo baixar o APK, tá bom? Mode APK que eu vou estar deixando para vocês, na sua última versão vai ter tudo, nível 52, todos os itens do jogo vão estar desbloqueados, então é importante você estar deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal, que aí você presta atenção também se o sininho das notificações está ativado, para caso o jogo vim a atualizar, eu estou postando vídeos novos e você ser o primeiro a ser notificado, tá bom? E não ficar com o seu APK desatualizado do Shadow Fight 2, tá bom? Então o jogo vai estar com energia infinita, tudo completo, tá bom? O link dele vai estar aí na descrição para vocês, tá bom galera? Não tem erro, é só clicar e baixar, tá bom?